Eita, no lugar do Igão, eita. Eita, no lugar do Igão, eita, no lugar do Igão, eita, no lugar do Igão. Eita, no lugar do Igão, eita, no lugar do Igão. Eita, no lugar do Igão, eita. Eita, no lugar do Igão, eita, no lugar do Igão, eita. Eita, no lugar do Igão, eita, no lugar do Igão, eita, no lugar do Igão. Eita, no lugar do Igão, eita, no lugar do Igão, eita, no lugar do Igão. Eita, no lugar do Igão, eita, no lugar do Igão, eita, no lugar do Igão. Eita, no lugar do Igão, 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 eita, no lugar do Ig Essa play se chama Você toda na cara Que isso cara Eu saí voando e dei uma Você toda na cara O Bruninho lá tá inspirado A galera quando joga contra o Realcidade Quer mostrar serviço Ih, estavam gravando na garagem Olha o Bruninho Tá sal, tá sal Na moral, você morreu Rotacina, Rotacina, vai pelas costas, suba e mata o ulti dele Ele já pulou Ele morreu, ele morreu Spike plantada Que que foi isso, mano? Pior que eu não ia fazer isso não, Asagy Mano, ele fez o Lurk É, então É, agora já sabe Aí queimaram os Neurones de Bruninho, fala tu Gostam 30 segundos 3B, 3B, dentro do Bomb já Mais um garagem, menos 40 Segurou Tá garagem, aceleram, guys Não, atira não Meu Deus Como que não é parede, cara? Na moral, você morreu 160 do Fenix Sem do homem Sem do homem Vencendo Banga, quer sair voando? Spike plantada Banga ali, sim Ali Tomando a visão E travei, não acredito nisso Ai, não, não, não Ai, meu Deus Eu poderia ter dado muito melhor Mas tá bom Cara, eu acho que essa bank eu destruí muito pra você Não, não foi bom Não, ele tava cego também O problema foi que eu me travei no ar Oh, quebrando o drone aqui O Sérgio não fez nada 146 Olha esse Lipex jogando, mano O mole que eu tenho toda sorte do mundo Vou agafar o céu Tá tenso, velho É algo incrível O Lipex, ó, a reina Eu ulto A reina vai pra frente Ela vai pra ultimate Ela toma ultimate E fica em 4 de vida É muita sorte Ah, é trocidão Tchau, tchau 104 Os dois é três no mapa Spike plantada Não existe fuga Último jogador Três pra mim Tá bom, ganha essa porra aí Parece que chama pra jogar porra Vamos porra Esse round Vamos jogar na mira E no próximo a gente ulta todo mundo Não, não vai ter próximos Não vai, é ult agora Ah, ah, tem arma Vai, tem multivente Vai, tem multivente Tem, tem, espera um pouco Fica, fica, fica Fica aqui Fica, tá em três lá Tem, tem dois pra arma Ele só tá chamando atenção Spy, mano É, eu também acho Dronando Mano, 120 120 do Sova 80 do Cypher Como não morrem, como não morrem Como não morrem Caralho, caralho Vem pra esquerda, vem pra esquerda Boa Eu tô aqui já Se quiser, Dago Já dei Ah, então você tá aqui em casa, né, Rastai Você sabe a hora que eu voltei Tô aí, pô Embaixo da cama Não, embaixo não Em cima não Meu amigo Agora é meu amigo, né Mas na hora era ezinha Vem cá, né Shhh, não fala isso não Tá uma live Uma história de rovô aí A gente pediu o Mac Assistiu um filmezinho Exato MacTflix Ô Igão, e aí Como é que foi a minha performance? Tu joga bem mesmo Joga bem, pô Mas assim, pra substituir assim Já tem um pouco, né Falta, né Falta Falta querer, né A Miria tá em dia Falta um pouquinho de noção Tipo, aquele play Que eu te disse Pra tu fazer no Fenix Que tu falei Que eu não tinha pensado nisso Ah E entre outros, né É, mano Tá no detalhes O que importa É ter a Miria boa Outro se aprende Então tem a Miria dura Não dá Não dá, né Não dá, não dá Tem pra A, guys Tá pra cá Outro B, já É B, é B É B, mano Não tem nada Olha o pia DTT fora, tem má Rasta um inimigo Voltou, voltou Voltou o garagem Voltou o garagem Tá miado, tá miado Ah, tá miado Ele tá avançando aí Avançando aí Essa Vai pegar a Speck Posso ir à varanda? Posso ir à varanda? Cuidado, DTT Nossa, eu te salvei Resta um inimigo Ah, sim Pode ter andado DTT, eu atirei por atirar E te salvei Salve Ali Ele tá raidando Vem pra baranda Arma aqui Spike plantada Tem um cara aqui, tá ligado? Esperando a gente Tô com medo do basso Tô com o céu E aí? Vamos Vamos, né? Vamos, né? A banda de perto é uma merda, né, mano? Ivo B, vamos lá mesmo Agora tem que ser bem Ele é muito round De aja Tem dois, três aqui Tá todo mundo aí, igual Todo mundo pra você Tá, tô voltando Minimo dois, mínimo Boa, Spike, Spike link meio Agora sim A gente segura o B na B, mano Troca de lado Então vai ter um varanda Um lá no máximo Vai Estoura, estoura, estoura Procura Olha, nasceu Espoca a porta pra mim Não se mexe comigo Menos 40 na porta Cesta é um índio Bora Cortando a visão Lá vai cá Mais volta, mais volta, tá Cortando a visão 100k Seu Olha, senta até aqui em cima Sabia, mano Sabia Tem dois, seu Inimigo a visão Nossa, essa aqui Mira linda Eu vi Tá, tá saindo do time Essa vai entrar, tá Vamos ver Vai, 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 vai Eu e o Igão aqui Vocês vão ver Vocês três levam o Spike Fiquem escondidos Igão e eu Vaga, 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 vaga Cortando a visão Tem um gol Vai, vai, planta, planta, planta Domina espaço, domina espaço Sei exatamente onde você está Mais pra cima, eu acho Você tá lutando a chama Que porra é essa? Porra Passou, passou Oh, pochiguara É só usar o cérebro Vamos lá Você tá Descer uma escada Você tá lutando Embaixo do mercado Se tu aponta Um pouco mais pra cima Certo, menino? Tem cura, tem cura Ah, sabe, desvanguei, mas desvanguei o cara Desmocasseu, desmocasseu Quem matou, desmocasseu Gasta um inimigo Três pra mim Tá menos 70, segura Seu Quê? O mais fortuito Ele não mata, né, velho? Boa, biscoito Eu te recomendo Eu te recomendo Que você não treine esse gol Se você vai jogar valorado Porque você vai confundir Jogos diferentes, tá ligado? Pra esquerda, pra esquerda Tá na direita, na direita, na direita Por que tem 4A, mano? Tá, então faz nada aqui Faz nada aqui, nada Não faz nada Fica, shoo, shoo Vai, vai, vai Troca aqui, troca aqui Troca aqui Me revive Sua missão não acabou Resta um inimigo Quem eu perdi? Morri pra varanda Tá saiu, tá saiu, tá saiu Mano, 3x suma, ele pode ganhar Cuidado, DTT vai que ele te cura Calma, calma Ele deve tá mirando Um time, meu Deus Última atenção Vamos, caralho Troca de lados Match point Eu vou parar de novo Eu vou parar de novo, velho Caralho, é um time, isso não é a família não Olha o BRTT É o contrário, isso aqui não é um time não Que porra, aqui é uma família Não sei, cara, é o meme, é o contrário Fuja Pega ele Cortando a visão Boa Batei o gerador Calma, que eu tô olhando aqui Minas 80, minas 80 do Cypher Boa Boa Trifade, não é strife Céu não tem, céu não tem Cobertura Batei, 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 batei Vai, 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 vai Boa, varou Seu, seu, seu A reina, menos 40, seguro Deve que temos 2 varandas, mano Na esquerda, na esquerda Um céu, outro varanda Quebrou Vamos, caralho, deixa esse um, tá aí Não entrou, não entrou Não entrou, não entrou Vem De virada mais gostoso Boa, exa, jogou demais, que isso MVP Vocês me incentivaram MVP foi DTT Ó, deixa eu cagar rapidão Que o Javioli já tá na porta Vou passar uma D Ué, só tô precisando De um cara no meu time aí, mano Tem que ficar uma race aí, mano Não, mas eu não sei Não dá, não dá Não, mas nós muda Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau